Música Queridos amigos e irmãos, neste nosso programa vamos falar daquela doença espiritual que o Papa Francisco chama de empedramento mental e espiritual. Isto é, a não atenção para com o próximo num coração tão cheio de si e endurecido que não tem mais a capacidade de sentir misericórdia, de acolher e de perdoar o outro. Para compreender melhor as características desta doença do coração, nos ajuda o texto de Lucas capítulo 7, versículo de 36 a 50. Também aqui temos três protagonistas que nos ajudam a ver por um lado o que significa ter um coração e um espírito petrificados. Do outro, como se possa curar esta doença? O primeiro é um certo Simão, um fariseu. Por isso, um intelectual, esperto da lei e das normas da tradição judaica. Por isso, uma pessoa que deveria estar mais próxima da misericórdia do Senhor no conhecimento da palavra e da lei. Também, esta passagem do Evangelho se coloca num contexto convivial. Jesus é convidado a comer na casa deste fariseu. Enquanto está à mesa, acontece algo inesperado e inaudito para o ambiente judaico daquele tempo. De fato, entra em cena a segunda protagonista do acontecimento, a mulher que invade a casa durante o banquete do fariseu e se coloca aos pés de Jesus. Já, o fato que uma mulher entrasse no lugar da refeição, pela mentalidade do Oriente Médio, hoje, como antes, é um gesto incomum, porque as mulheres tinham acesso à mesa somente para servir à mesa. Mas ainda, o fato que aquela mulher é conhecida como uma famosa pecadora da cidade, uma mulher prostituta, ela logo entra na sala e se coloca aos pés de Jesus. Por este motivo, o fariseu fica estarecido, vendo que o Senhor deixa ela agir, não a expulsa, a acolhe, aceitando o gesto que ela realiza, e ainda mais, a sua pessoa, mesmo sendo pecadora. Da atitude do fariseu, Simão sobressai a realidade de um coração, de uma mente e de um espírito petrificados. Vendo isso, o fariseu que o tinha convidado comentou, se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma prostituta, uma pecadora. Agora, esta atitude do coração gera o julgamento e a crítica por parte do fariseu. Quando nós nos fossilizamos na norma, na praxe, muitas vezes se corre o risco de produzir aqueles que chamamos de julgamentos precoces e de parar na aparência das coisas. Quando nos tornamos rígidos no espírito e na mente, ao ponto que não olhamos mais para o coração do próximo, nos tornamos pessoas que julgam facilmente e com leviandade, de coração duro e petrificados. Pensamos de ser melhores do que os outros e de poder julgar só pelo fato de ser fiéis à norma e à lei. Quantas vezes também nas nossas comunidades cristais ouvimos frases deste tipo, eu rezo todos os dias, rezo o meu terço, vou na missa, de vez em quando ajudo na minha paróquia e não incomodo ninguém. O fato de pensar-se melhores por causa de uma praxe sólida permite criticar e expressar julgamentos até o ponto de não dar mais espaço à misericórdia e ao amor. Qual é então a cura, o remédio desta possível atitude, que é uma verdadeira doença do amor cristão? A nossa identidade de filhos de Deus nos pede de viver diversamente a existência, exatamente a exemplo daquela pecadora. Detemos então na nossa atenção sobre os verbos que acompanham a atitude desta mulher. Antes de tudo, ela se dobra aos pés de Jesus. É o mesmo verbo que lembramos na meditação anterior de Marta e Maria. Maria tem com Jesus uma atitude de adoração, de reconhecimento da primazia dele na sua vida, não da norma ou da praxe, mas da pessoa do Senhor. Por isso, aquela mulher não tem medo de quebrar as regras e entrar naquela sala. E ela começa a lavar os pés do Senhor com suas lágrimas. É um comportamento penitencial. O coração fica salvo. A mente e o espírito são preservados do endurecimento, do perigo de tornar-se pedra, quando se reconhece a própria condição limitada de pecador. Evitamos endurecer a mente e o espírito, tornando-nos acolhedores para com o próximo, quando, antes de tudo, reconhecemos o nosso limite, a necessidade de ser acolhidos pelo Senhor e pelos outros. Quando reconhecemos esta necessidade, não caímos na atitude do fariseu, que se considera justo pelo simples cumprimento da norma. Quem se apercebe do seu limite, fica preservado da vacina, da humildade contra o endurecimento do coração e do espírito. Em seguida, aquela mulher passa a beijar os pés de Jesus e a ungi-los com perfume. São todos verbos que mostram um grande amor. Aquele perfume exigiu um enorme sacrifício por causa do seu custo muito elevado, indicando, assim, o dom da sua própria vida. Este grande amor não é algo de sentimental, no qual reconhecemos, batendo no peito, que precisamos do perdão do Senhor. Mas aqui temos algo de bem maior. Esta pecadora leva a sua vida aos pés de Jesus e reconhece que somente Ele pode ajudá-la a encontrar a dignidade que tinha perdido. Esta confiança no Senhor se concretiza exatamente no dom daquele perfume adquirido com muitos sacrifícios. Por este motivo, o Senhor mostra que o fariseu Simão teve uma mente e um espírito duro. A expressão de Jesus é muito significativa. Simão, tenho uma coisa para te dizer. Parece um verdadeiro puxão de orelhas, como quando crianças aprontávamos algo e a nossa mãe chamava a nossa atenção. Vem aqui, vem que devo dizer-te uma coisa. Não diante de todos, tá? Para que tu não passe vergonha. Jesus, porém, não coloca logo Simão diante do seu limite, mas antes, com um exemplo, se torna ele mesmo modelo de acolhida do erro do fariseu. Na parábola dos dois devedores, na qual o primeiro devia uma pequena quantidade, o outro devia pagar uma grande quantia, Jesus põe a Simão uma pergunta tão óbvia que a resposta é imediata. A pessoa a quem este credor perdoou mais será mais agradecida. Por isso, o Senhor parte desta coisa óbvia para demonstrar que sua atitude não chegou a compreender uma coisa tão simples, a norma, a praxe, não são mais importantes do que a pessoa. Deste modo, Jesus põe Simão diante da falta de atenção que teve para com sua pessoa. Exatamente o contrário de Maria, que ao invés, com insistência, continuava a pensar mais nas mil atenções a serem dirigidas ao Senhor Jesus. O Senhor coloca aquele fariseu diante da evidência de não ter tido nenhuma atenção para com ele. Não lhes deu água para lavar os pés, não lhe deu nem o beijo para saudá-lo, não lhe deu nada. Aquela mulher, em vez, fez por ele gestos de grande amor. E por isso se torna mais importante o amor demonstrado que é a atitude fora da norma de apresentar-se na sala do banquete onde as mulheres não podiam entrar. Aquele amor é mais importante que a tradição e a praxe. porque salva aquela mulher do total desespero. Porque, como lembra Jesus, quando fomos perdoados e não por coisas pequenas, a consequência imediata é a de sentir um grande amor. Quando, em vez, temos a mente e o espírito endurecidos, sentiremos só indiferença e aridez. Aquela pecadora a quem foi perdoado todo o pecado demonstrou amar muito naqueles gestos realizados para o Senhor. Assim, a atitude do fariseu Simão nos ajuda a compreender ou pelo menos rascunhar como se apresenta a doença do espírito e da mente petrificados. Isto é, o fossilizar-se numa praxe que leva como consequência e sintoma ao fácil julgamento dos outros. Por outro lado, vimos que o remédio que nos ajuda a ficar curados desta doença é reconhecer o quanto nós somos cada dia amados e perdoados pelo Senhor. é este amor que nos permite por nossa vez amar e perdoar os outros e evitar ter uma mente e um espírito petrificados duros a tal ponto que não somos capazes de misericórdia e de amor para com o próximo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.